Mais uma vez, cedo Contrabaixou! 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 O desejo de você Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu perguntava Por ti Dois passos certos seguir Queremos te encontrar Só pra falar de amor Fazer isso que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei E o amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Olha o choque Prefeito de brilho Não sei mais o que fazer Pra você votar pra mim Gosto tanto de você Muito mais que até de mim Mas você não dá valor E das vezes que de mim Quando digo meu amor Maior que fala pra mim Eu sei mais o que faço Que destino tão perdido Eu insisti no abraço Até comigo Queremos te mostrar pra mim O que é isso eu louco por você Louco apaixonado Louco apaixonado Alucinado por você Louco apaixonado Louco apaixonado Alucinado por você Louco apaixonado Louco apaixonado Quanto mais vocês não enlouquece o coração Sei que um dia vai ter fim Você vai pedir perdão E eu vou dar um parado nem pra pensando Eu vou viver sempre ao teu lado pra sempre te amar Porque sou louco por você Alucinado você Louco apaixonado Louco apaixonado Alucinado por você Alucinado por você Louco apaixonado Louco apaixonado Parada, parada, parada